Super Mario Strikers Super Mario Strikers é um game onde a regra que existe é Não tem regra, vale tudo Falta, itens, todo tipo de trapaça Pode ser usado pro seu objetivo final que é marcar gols Inclusive até chutar uma bola flamejante Que leva o goleiro pra dentro da rede com ela e tudo É um jogo super divertido 4 pessoas aí é um dos games mais legais pra você jogar Então se você tá um pouco enjoado aí De todo aquele realismo do FIFA E do Pro Evolution Soccer Super Mario Strikers é uma pedida aí pra vocês Bingo! Ho ho ho!